Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Iniciando o primeiro vídeo aqui do canal do ano 2024 e já quero desejar a todos que sejam um ano muito feliz, de saúde, paz, prosperidade que Deus abençoe sempre você e sua família vamos aqui iniciar o vídeo e como prometido nos vídeos anteriores eu ia revelar a peça misteriosa que eu estava fazendo com aqueles squares então eu vou falar um pouquinho dessa peça que eu estava fazendo primeiro eu pensei, fui fazendo no processo criativo, imaginando o que seria aí primeiro eu pensei em fazer um vestido aí no meio do caminho eu desisti e fiz outra peça então sem mais delongas vamos aqui mostrar o que nasceu desse processo criativo aqui para vocês tcharam, aqui a peça eu fiz um top é uma blusinha porque eu não gosto de roupinha curta demais aqui não dá e eu fiz esse top aqui pessoal aí aqui tem um botãozinho de madeira não ando mostrando aqui a peça e esse top é feito com aqueles squares aqui tem uns squares menores para alça coloquei esses botões que eu tinha aqui para fazer uma bolsa ele é de madeira só para dar um aspecto mesmo artesanal e ficar assim com essa aparência de botão porque aqui eu deixei abertinho na parte do busto e aqui eu fiz continuado aqui depois que eu terminei de montar todos os squares e agora eu vou vestir e mostrar para vocês como ficou aguarde aí vamos ver como ficou e vocês me digam aí eu pedi ao longo dos vídeos que eu estava fazendo para a pessoa colocar aí a opção o que você acha que eu estou fazendo muitos falaram é uma coxa é uma roupa é uma bolsa mas então está aí a revelação que foi essa blusinha é um top né uma blusinha que é mais compridinha e aqui eu tenho outras peças que eu estava fazendo vou mostrar aqui para vocês que esse daqui é um marcador de texto ou de página de texto não marcador de página é uma ótima opção para presentear aí tem esse brinco aqui estava testando aqui para fazer esse brinco esse gatinho que ainda falta é deixar ele mais harmonioso aqui o sorriso dele mas está aqui as peças e com esse trabalho para não misturar aqui no canal eu estou pensando em fazer um canal só de pecinhas manuais e mostrar passo a passo agora eu vou ali vestir o top e vocês vão ver como ficou aguarde aí um pouquinho que eu trago já o resultado eu vestindo eu vestindo tá bom então pessoal esse é o resultado top vou baixar aqui a câmera e mostrar para vocês mais distante para ver como é que fica vou posicionar aqui vocês e mostrar olha aí o resultado aqui nas costas como foi que ficou olha aí aí tem o detalhe aqui o botãozinho de madeira para dar essa aberturazinha aqui ó para ficar essa cavazinha aqui né no decote e aí tem que usar com outro short né então esse é o resultado da peça que eu fiz feito a mão bem colorido bem alegre tá aqui o mistério finalmente revelado de como foi que ficou o top que eu estava fazendo eu amei até porque é muito bom você usar uma peça que você faz ó você mesmo fazendo é uma maravilha feito a mão totalmente feito a mão olha aí aí aqui eu tenho tipo top por baixo mas ele não é transparente deixa eu virar aqui olha aí ó que dá de ver bem melhor né bem melhor ó ó as costas e aí e aí conte aqui pra mim nos comentários o que você achou você tem coragem também de fazer um assim pra você usar eu vou usar esse aqui muito sair assim no final de semana vocês vão me ver muito com essa peça e eu gostei tanto que vou fazer mais me conte aí pra vocês acharem e eu tô pensando em fazer um pra divulgar essas peças aqui também ó um brinquinho ó olha aí o brinco também que eu faço olha aqui ó esse outro aqui é uma argola aqui pessoal um gatinho ó e aqui o marcadorzinho de página que eu tava fazendo vou fazer outros fazer até um vídeo tutorial então mistério revelado pessoal até o próximo vídeo que agora 2024 vamos fazer bastante tá bom espero que tenham gostado e se você assistiu até aqui deixa aquele like para garantir que o youtube recomende para mais pessoas nosso vídeo até o próximo vídeo tchau 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 tchau